Eu, o Deus é prazer Você que teve glória, eu só posso ver Achou que eu me deixou, eu ai, que eu deixei Oh, meu Deus é prazer O Deus é prazer Você que teve glória, eu só posso ver Achou que eu me deixou, eu ai, que eu deixei Oh, meu Deus é prazer Você que teve glória, eu só posso ver Achou que eu me deixou, eu ai, que eu deixei Segura Segura Valeu Boa, gente, por hoje é só